Olá, meu nome é Lígia Maria, mais uma vez hoje eu vou te dar dicas quentes sobre como identificar um relacionamento abusivo e se libertar. Primeira coisa que eu quero dizer pra você, um relacionamento abusivo não se transforma em um relacionamento saudável. Ele apenas vive ciclos de destruição que vai do momento bom, do momento de estranhamento, até a destruição, até a briga. E depois volta a lua de mel e esse ciclo não acaba, ou acaba muito mal. A dica de hoje é, se você está se relacionando com uma pessoa que gosta de te humilhar em público, tome cuidado. Brincadeiras sem graça não são brincadeiras, são formas de humilhação. E também, se o seu abusador te preserva no público e te humilha no privado, também é abuso, apenas a estratégia é diferente. Então, se você estiver vivendo uma situação como essa, não se submeta, identifique, se empudere, se fortaleça e se livre de uma relação tóxica como essa. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e esse ano, a cada 50 inscritos que o canal consegue, conquista, eu faço uma live comemorativa. Acompanhe nos stories do Instagram, que é Lígia Maria Palestrante. Tchau!